Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu vim mostrar aqui as minhas flores que eu fiz e mostrar pra vocês. Olha só gente, que lindas. Essas flores ela é feita, ela é enrolada. Aí eu fiz essas seis, as quatro vermelhas, as duas brancas que eu vou precisar. E eu já sei gente, o que eu vou fazer e depois eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar. Essa flor gente, eu trabalhei ela toda no fio duna, tá? Já coloquei pérola em todas, ó. Todas elas já ganhou a sua pérolazinha. E ela é uma flor muito fácil de fazer, gente. E eu tô apaixonada por elas. Elas foram feitas no fio duna. Imagine num barroco, imagine num fio 6. Né, que o duna ele é mais fino, né? Num fio 6 ela vai ficar, ó, bem maior. Aí gente, eu tava pensando em usar ela aqui, ó. Vocês lembram que eu fiz esse... Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Esse caminho aqui que eu tava fazendo pra uma moça. Só que como ela comprou a primeira peça E não me empagou Aí eu não ia fazer a segunda, né gente? Ó, aí eu peguei, guardei E agora eu vou aproveitar pra me fazer Montar esse caminho de mesa pra minha mesa. Vou colocar aqui um bico vermelho E vou usar essas flores Pra mim decorar ele. Entendeu, gente? Aí vocês vão ver depois de pronto. Aí vou fazer umas folhas também Entendeu? Uns botões pra deixar bem bonito Porque eu gosto de flores de crochê, gente. Eu gosto de trabalho de crochê com flores. Então Eu vou fazer uma coisa assim Bem caprichada aqui pra minha mesa. Entendeu? O que que vocês acharam Das minhas flores enormes? Que não é criação minha, gente. Eu peguei do YouTube, tá? Essas daqui eu peguei do YouTube. E só que as próximas que eu fizer Eu vou mudar, gente. Eu vou fazer uma mudança Porque Cada um vai fazendo, né? Vai adaptando a peça Conforme O gosto da pessoa, né? E tem algo nessa flor Que eu quero mudar. Entendeu, meus amores? E é isso, gente. Só queria mostrar pra vocês Eu trabalhei ela toda no Como eu já falei, né? No fio Duna E com agulha número 3. Tá? E é isso. Já coloquei pérolas em tudo Como eu já falei. E depois que esse caminho Estiver pronto Eu acredito que Talvez não demore muito Aí eu volto aqui Pra mostrar Tá bom? Beijo, meus amores Até o próximo vídeo